Os rumores que existe uma elite mundial imensamente rica e com vasto poder se conta a boca miúda. Vão desde os Rosacruz extraterrestres ou híbridos até os chamados iluminantes. Há muitos mitos por trás destas histórias, mas por mais absurdo e assustador que pareça, há realidade também. Ninguém nega que exista uma elite mundial. Há tantas multinacionais e pessoas com tanto poder concentrado em suas mãos que é impossível virar as costas para fatos que existem indivíduos e instituições governamentais e não governamentais que são capazes de mudar governos e causar crises continentais. Inclusive, não é mito, mas realidade que estas pessoas poderiam colocar facilmente um dos seus nos mais altos escalões do governo até eleger presidentes. No mesmo modo, é pretencioso dizer que o mundo é governado por apenas 20 pessoas e uma mesa redonda. Ademais, claro, é tecnicamente impossível. Mas o que passa é que as teorias da conspiração deste tema não são ficção, somente um exagero da realidade. Se multiplicarmos 20 pessoas por 10, ainda sim é assustador. Se o mundo está controlado em boa medida, deve-se no mínimo por aproximadamente 200 pessoas, mas pode ser mais ou menos. Porém, esta cúpula engloba a nova ordem mundial, da vida real. Ponha-se a pensar o que isso significa. Não é exagero quanto os iluminatis que algumas pessoas acreditam, mas segue exagerado. Exageradíssimo o fato em que todos os dias, na escola ou no trabalho, certamente se reúnem 200 pessoas ou mais. 200 pessoas não são nada. São apenas a quantidade de gente que cabem perfeitamente em um avião regular. 200 pessoas quase que praticamente dominam tudo isso. Entendem agora? Eles vêm de todas as partes, especialmente dos Estados Unidos e Europa. Dos anos para cá, China e da Rússia. Uma sociedade que se encarrega de reunir ano a ano essas pessoas em um só lugar. Neste encontro simbólico se define como serão os próximos cinco anos do planeta, no campo econômico e político. Ademais, estes membros controlam a maior fatia, as maiores cadeias de televisão, de rádios, de imprensa e dos mais visitados portais de internet, até a cultura que consumimos dia a dia também. Bem, estas pessoas são como um coliseu romano dos tempos modernos. Baixam e levantam seus polegares. Podem decidir vida de artistas, de músicos e atores que terão a oportunidade de brilhar. Que filmes farão? Que músicas serão tocadas? Que notícias serão publicadas? E quais notícias não? Suas decisões têm peso nas tendências políticas, até nas tendências da moda. Mas tem muito mais nesse amplíssimo raciocínio. Porque estamos falando apenas de setores da comunicação, incluindo a internet. Sem falar nos mercados de alimentos, da fatia dos mercados tecnológicos, das multinacionais do setor automotivo, mercado de aviação, setores da construção, até fabricantes de satélites. Embora não acreditemos, muitos que representam o que você acaba de ouvir, se reúne todos os anos para conversar. De que? Isso todo o planeta quer saber. Para que você tenha uma ideia do poder, poderíamos citar vários exemplos. Rupert Murdoch, dono da cadeia da Fox, Fox News, Fox Sport, mais 104 canais em todo o mundo. Pense nisso agora. O grupo Bilderberg recebeu esse nome devido à primeira reunião em 1954, nos Países Baixos, em um hotel chamado Bilderberg. Principalmente porque os chefes dos chefes dos chefes dos chefes estavam lá. A existência foi denunciada, não por jornalistas independentes, mas por políticos em várias partes do mundo. Apesar das várias teorias da conspiração, ninguém nega a existência. A partir daí, se governa o mundo. Podemos encontrar várias listas de convidados pela internet, onde veremos poderosos banqueiros, nomes de industriais importantes, membros de governo de superpotências, passando até pela realeza europeia. Conheça, então, os iluminatis da vida real. Você gostou desse vídeo? Você já sabe o que fazer. Um forte abraço e até mais.